Independente de cor ou de religião Vou lançar essa trend, eu quero ver se tu é bom Vai pra direita, sarra, vai pra esquerda Sarra, agora para no meio e faz o agacha Agacha, 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 agacha O DJ de Gubi te vai te falar uma parada O MC PR te fala, vai, vai pra direita Sarra, vai pra esquerda, sarra, agora para no meio e faz o agacha Agacha, 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 agacha Esse é o desafio que todo mundo se amarra Este é o desafio que todo mundo se amarra Não deixa focar e se flopar atrapa Paga xa, ga 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 xa O DJ de Go Beat vai te falar uma parada Vai te falar uma parada Vai te falar uma parada Independente de cor ou de religião Vou lançar essa trend, eu quero ver se tu é bom Vai pra direita, sarra, vai pra esquerda Sarra, agora para no meio e faz o agacha Agacha, 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 agacha O DJ de Gubit vai te falar uma parada O MCPR te fala, vai, vai pra direita Sarra, vai pra esquerda, sarra, agora para no meio E faz o agacha, 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 agacha Este é o desafio que todo mundo se amarra Este é o desafio que todo mundo se amarra Não deixa flocar e se flopar, atrapa Agacha, 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 agacha O DJ de Gubit vai te falar uma parada Hoje é o balão da marada